Olá, nessa aula nós vamos falar sobre o decreto 9.373 de 2018, que teve por objetivo simplificar o processo de cessão, transferência e doação de bens móveis do Executivo Federal. Vamos lá então? Bom, o decreto 9.373 de 2018, ele dispõe sobre alienação, cessão, transferência, destinação e disposição final ambientalmente adequada do que? Dos bens móveis, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e também fundacional. E, como nós falamos na introdução da nossa aula, esse decreto, ele veio para simplificar esse processo. Esse decreto, ele tem por princípios e objetivos a política nacional de resíduos sólidos. Essa política nacional, ela é instituída pela lei 12.305 de 2010. Então, esse decreto, ele é concebido com base nos princípios e objetivos que vão estar lá nessa lei 12.305 de 2010, que trata da política nacional de resíduos sólidos. E, em especial, nós trouxemos aqui nesse quadro os princípios e objetivos que se aplicam ao decreto, porque além desses que nós colocamos aqui nesse quadro, existem outros princípios e objetivos lá da política nacional de resíduos sólidos, mas, para a gente, no nosso estudo do decreto 9.373, a gente vai ter esses cinco que estão listados aqui no quadro. Primeiro, a gente vai falar da ecoeficiência. E o que é ecoeficiência? É você conseguir compatibilizar o fornecimento de bens e serviços que vão satisfazer as necessidades humanas. Então, necessidades que tragam também qualidade de vida e que reduzam o impacto ambiental. Então, esse princípio da ecoeficiência, ele deve ser observado aqui no decreto 9.373 de 2018. Então, diminuir o impacto ambiental. Outro princípio e objetivo é a visão sistêmica, que deve considerar algumas variáveis. Essas variáveis são de âmbito ambiental. Nós vamos ter também as variáveis sociais, a variável cultural, variável econômica, tecnológica e de saúde pública. São essas variáveis que devem ser levadas em consideração no decreto 9.373, quando a gente fala dessa visão sistêmica. Então, variáveis ambientais, sociais, culturais, econômicas, tecnológicas e de saúde pública devem ser consideradas dentro dessa visão sistêmica mesmo, e não isoladamente. Então, sempre que for tratar dos bens móveis da administração federal direta, autárquica e fundacional, precisa haver essa visão sistêmica do gestor, levando em consideração essas variáveis que a gente listou. A responsabilidade, ela é compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Então, tudo que for adquirido como bem móvel para a administração federal direta, autárquica e fundacional, tem que ser levado em consideração o ciclo de vida dos produtos. Ou seja, como que ele foi feito, o tempo de utilização dele, qual é a forma de descarte. Por isso, que o decreto, ele foi feito com base nos princípios e objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Porque vai ser essa política nacional que vai tratar de todos esses pontos. De descarte, de produção, de utilização desses bens móveis. O resíduo reutilizável e reciclável deve ser levado em consideração como um bem econômico e de valor social. Ou seja, o resíduo que ele é reciclável e reutilizável, ele é um gerador de renda. Assim como também é um promotor de cidadania. Ou seja, vai descartar esses bens móveis, os resíduos podem ser reutilizados, eles são recicláveis. Se sim, está cumprindo com o decreto, está dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e isso gera renda para as pessoas que trabalham com materiais reutilizáveis, que trabalham com reciclagem de materiais. E acaba promovendo a cidadania, porque traz trabalho, traz dignidade, as pessoas trazem renda, e as pessoas que trabalham com essas atividades de reciclagem, elas conseguem cuidar de suas vidas, de suas famílias, e elas se sentem parte ali da sociedade, como trabalhadores, como pessoas que conseguem sobreviver do seu próprio trabalho. E por último, é a não geração, redução, reutilização, reciclagem, e tratamento dos resíduos sólidos. E isso de uma forma, fazendo uma disposição final ambientalmente adequada de todos os rejeitos. Então, esses são os princípios e objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que são, que devem ser observados quando se trata aqui do decreto 9.373. O que a gente falou aqui nesse slide, é o que está contido lá nos artigos, primeiro e segundo também. E aí, uma orientação pessoal que eu faço para vocês, é o seguinte, quando forem assistir essa videoaula e forem estudar a legislação, tenham sempre em mãos a, no caso aqui, o decreto 9.373, impresso, se possível, a mão ali de vocês. Porque conforme eu vou falando aqui na aula, ou vocês vão lendo sobre o assunto, vocês vão fazendo as anotações. porque a maioria das questões, elas tratam da lei seca. Então, infelizmente, algumas coisas a gente vai precisar decorar, mas muitas das coisas aqui que a gente vai ver hoje é bem intuitivo. O próprio artigo, o próprio inciso, já está dizendo para a gente o que realmente significa. Mas é uma sugestão que eu faço para vocês. Ah, mas eu não gosto de imprimir, eu gosto de fazer as anotações na lei, no meu tablet, no computador. Façam da forma que vocês acharem melhor. Eu ainda, o meu ambiente não fica muito grato, mas eu ainda sou daquela que gosta de pegar o papel, anotar, fazendo as marcações. Mas vocês façam as marcações da forma que vocês acharem mais adequada. mas não deixem de estudar a lei seca, porque muitas questões são retiradas, assim, literalmente do que está escrito ali naquele decreto ou naquela lei que você está estudando. Tá bom? Então vamos voltar aqui. Como eu disse, esse slide a gente tratou do que está lá nos artigos primeiro e segundo do decreto. Vamos avançar aqui. E a gente vai falar especificamente do artigo terceiro, do decreto 9.373 de 2018, que ele vai tratar dos bens inservíveis. E o que é um bem inservível? Eu coloquei bem aqui no centro dessa figura. É aquele bem que não é mais útil ao órgão que possui, ao órgão que é possuidor daquele bem. Então ele não é mais útil. Um bem inservível é que ele não serve mais para aquele fim específico para o qual ele foi comprado. Então, bem inservível, vamos botar aqui, não é mais útil. Ou serve, ou seja, não serve para o fim a que ele foi destinado. Eu comprei aquela impressora para imprimir material do treinamento XPTO. de repente, depois de um tempo, aquela impressora não serve mais para mim, porque agora a gente não vai mais imprimir o material de treinamento. Tudo vai ser em PDF, eletrônico, no computador. Então, aquela impressora não tem mais utilidade para aquele fim para o qual ela foi comprada. Então, ela se torna um bem inservível. bem grosso modo, um exemplo fácil da gente entender o que é um bem considerado inservível. E os bens inservíveis, eles podem ser classificados de quatro formas, que são essas formas que eu coloquei aqui em volta na figura. Primeiro, o bem, ele pode ser classificado como sendo um bem ocioso. O que é um bem ocioso? Ele está em perfeita condição de uso. Então, condição de uso ele tem, mas não é aproveitado. Por algum motivo, aquele órgão pegou e deixou aquele bem encostado no fundo de um armário, no canto de uma sala. Mas, ele está em perfeita condição de uso. Ele só está ocioso. Está parado ali, ninguém está aproveitando, ninguém está utilizando. Outra classificação do bem inservível, ele pode ser recuperável. Se eu posso recuperá-lo, é porque ele não está, diferente do ocioso, ele não está em condições de uso. Ele precisa de algum tipo de reparo. Então, não está em condições de uso. ele, como falei, pode ser recuperado, ele pode ser consertado. E aqui, uma observação interessante. Quando a gente classifica um bem inservível como recuperável, é preciso fazer uma avaliação, que é, qual o custo de recuperação desse bem? Eu sei que ele não está em condições de uso, ele está com um defeito. será que mandar consertar vale a pena? Isso é o que a gente chama de custo de recuperação. Então, como que o órgão vai saber se é vantajoso recuperar, reparar aquele bem ou não? Digamos que o bem custa X reais. Se, na hora de recuperar, de fazer aquele reparo, o valor da recuperação for até 50% do valor de mercado daquele bem, é vantajoso para o órgão fazer essa recuperação, mandar consertar. Então, esse custo de recuperação é a análise que a gente vai fazer do custo-benefício. Então, o bem custa X. se ele está com defeito e eu mando para fazer um orçamento, uma avaliação do reparo daquele bem, se eu verifico que até 50% do valor de mercado me cobraram, ok, eu posso autorizar que o órgão mande consertar aquele bem e ele é tido como recuperável, classificado como recuperável. Quando a gente vem para a terceira classificação que é de irrecuperável, quer dizer o quê? Que aquele bem ele não pode ser utilizado para o fim a que ele se destinou e que ele está como irrecuperável por dois motivos, ou ele perdeu as suas características e não funciona mais, ou então o custo de recuperação dele e aí novamente a gente faz essa análise de custo-benefício para ver se justifica ou não recuperar aquele bem, o custo de recuperação ele é maior que 50% do valor de mercado. então a gente vê passou de 50% daquele valor X do valor de mercado não vale a pena mandar para conserto então o bem ele é inservível e classificado como irrecuperável caso o bem inservível ele possa ser recuperado nesse valor até 50% do valor de mercado ele é classificado então como recuperável e caso ele tenha perdido as características dele e não dá nem para recuperar ele é um bem inservível classificado como irrecuperável também tá bom? e por último a gente vai ter a classificação do bem inservível como antieconômico quando que é antieconômico? quando a manutenção desse bem ela é muito onerosa ela custa muito caro né para mantê-lo e o rendimento desse bem ele acaba se tornando precário seja porque esse bem ele foi utilizado por muito tempo então teve um uso prolongado desse bem houve um desgaste prematuro do bem ou ele ficou obsoleto é então digamos que um um equipamento né um equipamento qualquer na questão dele ter ficado obsoleto né ele pode ter ficado obsoleto porque a tecnologia mudou ou então as minhas necessidades em relação aquele ao uso daquele equipamento mudaram e exigem que eu tenha um equipamento mais moderno então esse equipamento acabou ficando obsoleto então ele é anti-econômico porque não adianta eu utilizar porque ele não vai me entregar o que eu realmente preciso na qualidade que eu preciso na quantidade que eu preciso ele não vai me atender nas minhas necessidades então ele se torna anti-econômico não adianta eu utilizar porque pode sair um barato que vai sair caro lá na frente porque ele está obsoleto ele não vai fazer da forma que realmente eu necessito então essas são as quatro classificações que a gente vai ter quando um bem ele é tido como inservível então ele pode ser ocioso ele classificado como ocioso classificado como recuperável irrecuperável ou então como anti-econômico tá bom então vamos seguir aqui no nosso estudo do decreto 9.373 de 2018 e a gente vai falar agora das modalidades de movimentação de bens que é essa movimentação de bens ela pode se dar por sessão ou ela pode se dar por transferência porque a partir da classificação do bem que a gente viu no slide anterior a gestão patrimonial daquele órgão ela deve seguir os trâmites para a chamada descarga patrimonial e essa descarga essa movimentação de bens pode ser feita por meio de sessão ou então por meio da transferência por meio de sessão o órgão ele não se desfaz do bem então aqui ó na sessão órgão não se desfaz do bem o que que vai acontecer vai haver apenas uma transferência do direito de utilização daquele bem por isso que diz que na sessão os bens são de caráter precário e por prazo determinado ao final do prazo de sessão ou por requisição ainda do órgão que cedeu aquele bem o bem ele volta para o órgão de origem né então por isso que a gente diz que o órgão ele não se desfaz do bem ele simplesmente transfere o direito de utilização para para outros órgãos ou entidades como a gente vai ver aqui embaixo a sessão ela pode ser realizada entre quem entre órgãos da união entre a união e autarquias e fundações públicas federais ou ainda entre a união e autarquias e fundações públicas federais e os estados DF e também os municípios a gente falou aqui de sessão do outro lado aqui do quadro a gente vai ter a transferência na transferência o órgão ele faz o desfazimento definitivo do bem então órgão se desfaz para a gente seguir o mesmo raciocínio da sessão o órgão se desfaz definitivamente do bem por isso que a transferência ela é de caráter permanente lembram sessão bens de caráter precário e é por prazo determinado terminou o prazo da sessão quem recebeu o bem devolve esse bem para o órgão de origem na transferência o órgão se desfaz definitivamente do bem por isso seu caráter é permanente não existe um prazo fez a transferência para o outro órgão essa transferência esse bem passa a ser a compor definitivamente o patrimônio digamos assim daquele outro órgão a transferência ela pode ser de dois tipos ela pode ser interna que é entre unidades organizacionais dentro de um mesmo órgão ou entidade ou a transferência ainda pode ser externa que é realizada entre órgãos da união então a gente vê que a transferência ela é até mais restrita do que a sessão então é mais aqui no âmbito mesmo da união ou dentro de unidades organizacionais de um mesmo órgão ou entidade a gente vê que a sessão já é algo mais amplo e aqui a gente tem uma característica comum tanto a sessão quanto a transferência que está aqui embaixo sessão dos bens e transferências de bem que não são considerados inservíveis será admitida excepcionalmente então é uma exceção tá pessoal mediante justificativa da autoridade competente então eu só posso ceder bens ou transferir bens que não são considerados inservíveis ou seja eles ainda têm utilidade se houver uma justificativa da autoridade competente e isso não é regra isso é uma excepcionalidade é uma exceção tá então esse quadro aqui resume bem o que a gente precisa saber sobre sessão e transferência e para facilitar o estudo dessas modalidades de desfazimento do decreto 9373 eu trouxe aqui para vocês esse quadro resumo que vai falar sobre sessão vai falar sobre transferência tanto interna quanto externa mas também vai falar aqui de três elementos três modalidades que é a alienação a doação e a disposição quando que a alienação ela é feita então vou colocar aqui para vocês a alienação ela ocorre para que haja uma reversão financeira de bens cujo reaproveitamento de alguma forma é considerado inconveniente ou inoportuno para a administração pública federal né então ela não quer reaproveitar aquele bem mas ela vê que ela ainda consegue reverter o valor desse bem financeiramente então é o que ela faz ela faz uma alienação e essa alienação pode ser feita de diversas formas que não cabe aqui para a gente entrar nesse detalhe tá o que cabe para a gente a gente saber quando que um um bem inservível classificado como ocioso se ele pode ser alienado e a gente vê que pode o recuperável também o antieconômico também e o recuperável também aqui no caso da alienação não entra lá naquela exceção que nós falamos no slide anterior né do bem não inservível caso haja uma justificativa da autoridade competente ele só pode ser cedido ou transferido desde que seja uma transferência externa tá então esse quadro aqui com esse sim ou não e exceção vai ajudar bastante vocês no entendimento dessas modalidades de desfazimento de bens do decreto 9.373 então falamos da alienação a gente vai vir agora para a questão da doação e o que que a doação ela vai trazer de importante para a gente saber é que a doação ela é feita exclusivamente tá então é algo exclusivo para quando se tratar de fins e de uso de interesse social então um caso um caso real que eu vi né um órgão tinha uma van eu utilizava né essa van para para fazer campanhas né para ir até as comunidades na área da saúde só que chegou um momento que essa van ela se tornou um bem inservível e aí o que que foi que aconteceu esse bem foi colocado para doação e uma entidade né uma organização social sem fins lucrativos que trabalhava com assistência social ela recebeu ela recebeu essa van como doação desse órgão público né então aí a gente vê um caso específico né onde a doação ela foi realizada para fins e para uso de interesse social né então isso acontece bastante né computadores também são doados né para entidades que fazem que trabalham com inclusão digital com educação digital também tá então é bem comum essas doações acontecerem tá então vamos seguir aqui doação exclusivamente para fins e uso de interesse social é exigida uma avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica né em detrimento de outra forma de alienação então antes de decidir pela doação o órgão ele vê se vale a pena fazer uma alienação para reverter o valor daquele bem em dinheiro para o próprio órgão se ele vê que a alienação não é vantajosa ele vem e faz uma doação seguindo exclusivamente se for para fins de interesse e uso de interesse social e por fim a gente vai ter a chamada disposição final que é o desfazimento do bem classificado como irrecuperável que vai poder ser realizado aqui essa disposição dentro da própria instituição ou então com o auxílio de aqui é ou na própria instituição faz essa disposição final do bem ou com o auxílio de associações e cooperativas de materiais de catadores de materiais recicláveis então essa disposição final ambientalmente feita de forma ambientalmente sustentável significa o que? que a própria instituição ela pode se desfazer dar uma disposição final daquele bem ou se ela não possui meios de fazer isso de uma forma que seja ambientalmente sustentável ela vai e procura uma associação ou uma cooperativa de materiais recicláveis que vai pegar aquele bem e vai dar um destino seguro ambientalmente falando para aquele bem específico tá bom? então aqui esse quadro para vocês guardarem gravarem direitinho que vai ajudar bastante para vocês fazerem várias questões que trate dessas modalidades de desfazimento de bens e aqui a gente volta um pouquinho na questão da doação de bens móveis inservíveis porque lá no decreto 9.373 ele diz que essa doação desses bens móveis inservíveis que é permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social que a gente viu poderá ser feita em favor de várias entidades e não só como o exemplo que eu dei que foram as organizações da sociedade civil que trabalhava lá com assistência social que recebeu de doação a van conforme o exemplo que eu dei então assim desde que seja exclusivamente para fins e uso de interesse social a doação ela pode ser feita em favor de quem? da união suas autarquias e fundações também das empresas públicas federais ou sociedades de economia mistas federais prestadoras de serviço público pode ser feita em favor dos estados distrito federal e municípios e de suas autarquias e fundações públicas então a gente vê que já desce do âmbito federal da união para o estado o DF e os municípios a doação também pode ser feita em favor de OS e OSCIP das organizações da sociedade civil incluídas tanto as organizações sociais como as organizações sociais de interesse público e por fim também pode ser feita a favor aqui das associações e cooperativas que atendam aos requisitos do decreto da política nacional de resíduos sólidos só para a gente não ficar com aquilo na cabeça de que a doação somente é feita para as organizações da sociedade civil já que exclusivamente aquele bem móvel inservível tem que ser utilizado para fins e uso sociais de interesse social tá bom então aqui é um resuminho também do que está lá no decreto 9.373 e agora a gente vai ver como que as bancas estão tratando desse assunto né temos uma questão de certo e errado aqui do SEBRASP de 2022 que pede para a gente julgar o item no que se refere a gestão patrimonial porque afinal de contas a gente está tratando de bens da união bens móveis né então é cabe aqui a gestão patrimonial sim a análise disso então diz o seguinte o item alienação consiste na operação que transfere o direito de propriedade do material mediante sessão e aqui tá errado né pessoal por quê a gente viu que a alienação ela é diferente de sessão então a alienação ela é a transferência assim do direito de propriedade de um material mas mediante o que mediante vamos botar aqui alienação você só consegue fazer essa transferência do direito de propriedade por meio de alienação mediante venda lembra que alienação é uma reversão a tentativa do governo de ter uma reversão financeira daquele daquele bem né então é por meio de venda de permuta ou ainda de doação né caso não seja possível alienar ou diante da avaliação a gente vê que não é benéfico não é vantajoso alienar é realizada então a doação então alienação é isso só pode ser feita a transferência do direito de propriedade por venda permuta e doação e seção a gente viu que é a transferência do direito de utilização então eu não transfiro o direito de propriedade mas o direito de utilização então o que está errado aqui é a palavra seção o que ficaria correto alienação consiste na operação que transfere o direito de propriedade material de propriedade do material mediante venda permuta ou doação tá questão errada vamos para a próxima que é uma questão de múltipla escolha 2021 como responsável pela gestão patrimonial você né que passou lá no concurso foi trabalhar lá na área de gestão patrimonial do órgão você precisa tomar uma decisão a respeito de um equipamento da sua unidade administrativa que está registrado como um material permanente que apresenta o custo de aquisição de 5.430 reais adquirido há três anos e que requer reparos ou seja ele não está provavelmente funcionando ou ele está mal e mal funcionando mas ele requer reparos que foram orçados em 2.680 reais é o custo de reparação ou de recuperação desse bem para sua tomada de decisão como que você vai classificar esse equipamento ele é um equipamento ocioso recuperável irrecuperável antieconômico lembra são quatro classificações e aí a gente vai ver letra A é um equipamento classificado como ocioso bom lembrando que bem ocioso é aquele bem que está em perfeita condição de uso ele só está ocioso ele só está jogado no canto de uma sala ou guardado no fundo de um armário então se ele está em perfeita condição de uso e só não está sendo aproveitado ele não requer reparos então errado não é a classificação correta a gente chamar esse material esse equipamento de ocioso diante do que foi dito aí no enunciado da questão vamos lá letra B é um equipamento que pode ser classificado como regular bom errado também porque o decreto que a gente está estudando 9.373 de 2018 ele não traz esse tipo de classificação a classificação é o que? ocioso recuperável e irrecuperável ou anti econômico essas são as quatro classificações de bem inservível segundo esse decreto então letra B errada também letra C é um bem recuperável e aqui cabe a gente parar um pouquinho e voltar no enunciado o bem recuperável é aquele que não está em condições de uso ou está funcionando muito mal porque ele precisa o que? de conserto ele precisa de reparo então assim meio caminho andado está quase está quase a gente podendo afirmar que ele é um bem recuperável só que a gente precisa analisar agora o custo da reparação será que é vantajoso para o órgão fazer a reparação desse bem? o bem custou R$ 5.430 lembra que se o que o bem ele é classificado como recuperável se for até 50% do valor dele então R$ 5.430 dividido por 2 né 50% dá o que? R$ 2.715 segundo o enunciado os reparos foram orçados em R$ 2.680 ou seja é menor do que 50% do valor total então o custo de reparação é vantajoso o órgão ele pode sim é classificar esse bem como recuperável letra C perfeita responde aqui a nossa questão mas vamos ver os outros dois letra D diz pra gente que o bem ele é irrecuperável de acordo com o que a gente acabou de ver o valor de reparo desse bem foi de até 50% do valor total se tivesse sido maior que 50% digamos que pra consertar tivesse em vez de R$ 2.680 tivesse sido cobrado R$ 3.000 está acima dos 50% do valor do bem então é classificado seria classificado como irrecuperável como não foi o caso está errado e um a letra E fala que o bem pode ser classificado como antieconômico está errado aqui também e está errado porque o equipamento classificado como antieconômico quer dizer o que? que a manutenção dele é muito onerosa é muito alta que não é o caso do equipamento que conforme o enunciado da questão tá bom então aqui a gente viu que a gente conseguiu fazer a questão exatamente com tudo aquilo que a gente viu na aula de hoje sobre a classificação desses equipamentos ele misturou um pouco da teoria colocou aqui uns valores pra gente fazer um cálculo então uma questão muito bem formulada com um conteúdo que é fácil não tem muito mistério em relação a essa classificação de equipamentos de acordo com o decreto 9.373 de 2018 então é isso pessoal aqui a gente finaliza o estudo desse decreto 9.373 de 2018 recomendo mais uma vez que vocês revejam a videoaula quantas vezes for necessária façam os exercícios relacionados e tenham sempre em mãos o decreto na sua forma seca digamos ali na letra seca do decreto pra você fazer as suas anotações as suas marcações tá bom fica aí a minha sugestão e nós nos vemos na próxima aula a próxima aula e aí